Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Jofel Martins, esse aqui é mais um vídeo de Free Fire pro canal Então já chega deixando o like, compartilha pra geral, um dia você ajuda, no outro dia você ajudado Aqui é o lema do canal que vocês estão ligados, ó até rimou, como sempre eu sou um menino que rima Eu sou brabo, hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo meio que você já sabe do que que é Porque eu coloquei na thumbnail, dinossauro vs humanos, façam suas apostas, quem vocês acha que vai ganhar? Como eu vi que vocês gostam muito de brincadeiras assim, como o Vivo ou Morto, eu vou estar trazendo mais conteúdos assim Comenta aí embaixo se você quer mais conteúdos com brincadeiras assim, né, porque só ranqueada, 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 ninguém aguenta Comenta aí embaixo se vocês querem esconde-esconde, se vocês querem algum outro tipo de brincadeira que eu vou estar trazendo pro canal É, o canal é bem complexo, né, as vezes é dica, as vezes é ranque, as vezes é solo, as vezes, enfim, as vezes é, 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 o que, não sei Acho que eu esqueci, mas enfim, gosto de trazer tudo pra, gosto de trazer tudo para que vocês não enjoam do canal Então, não enjoam ou não enjoem? Acho que é não enjoem Já vai ter uma treta aqui, antes de tudo, já peço desculpa se você estiver ouvindo algum barulho de música, mas eu acho que minha vizinha virou corna Porque ela só escuta música de corna Então, o Teus já vai aqui, lembrando que o Teus é emulador A movimentação, parece que tá encapetado, véi, não tem como você fazer isso no celular Ou talvez, será que tenha, talvez você seja um garoto prodígio, talvez você seja até melhor do que ele, talvez eu esteja mentindo, não sei Mas já tá aqui, o Frost já deu umas balinhas, já tacou o gel, o menino tá rápido, vai ter que ir lá Oxe, o Teus tá sem colete mesmo, isso que é confiança, hein Ave Maria, o cara tá sem colete trocando O Frost já tá ali, já tem outro dinossauro querendo entrar pra ajudar, mas calma, meu amigo, só pode um contra um, não pode dois Olha o dinossauro passando ali Olha, é muito engraçado esses skins dos dinossauros Olha o capa, eita, quase, hein Olha o dinossauro passando lá no fundo É muito engraçado, mano, quando eu vejo esses bagulhos de dino, mano E lá vai o Teus, vai pra cima, já vai puxar a doze Já deu uma, não, agachou, dropou gel, o menino é bom Ave Maria, eita, eita, bugou, bugou, bugou Quem vai morrer, quem vai, quem vai, eita Já correu, já dropou gel, a rapidez dessa praga, mano Ave Maria, doido Tem como não E o Frost também não fica longe não, viu O menino é bom, ó, ave Maria Vai dino, acaba com ele dino Tô torcendo pros dinossauro, tô torcendo pros dinossauro Eita, tomou, vixe, morreu Só ruxar agora, se deixar rilar, aí vacilou Já soltou a lock, já vai Teus dando as balas no gelo Já tá querendo quebrar tudo, dropou gel Eita, gel lindo, mano, eita gel lindo, agachando Ave Maria, tomou, hein Tomou, hein Sem colete, Fih, dois tiros já tá no chão Pra quem não sabe, tem vídeo de dica no canal De como jogar gel agachando Assim, igual emulador, tá Igual o Teus, assim, um gel maravilhoso E lindo, e lá vai ele pra cima Já não sei onde tá ninguém, tô mais perdido que tudo Que esses moleque, vai pra um lado, vai pro outro Ninguém sabe onde tá ninguém, tô parecendo que eu tô bêbado Eita, ó o tiro, mano, foi lá no céu Matou três pombo Ó o Teus Ave Maria, doido Mano, é tão da hora quando o cara mata o cara, assim, no cap E ele já joga um gel, tá ligado? Eu acho muito top Eita, já tá tendo uma trocação aqui Lá vai o Beto Vai Dino, tacou gel, já tá 1x0 pros humanos E eu não tô gostando disso não Vamos lá, Beto Dropou gel, é contra quem? Contra o Irã ali O Irã foi pro lado, foi rilar E, vixe, vacilão, morreu Ah não, doido, os humanos tá bagaçando, velho A gente não pode, velho Será que tá tendo uma... Eita, já tá tendo mais uma trocação aqui Ó o Leozinho, ó Não é o da Batalha da Aldeia Mas é o... Eita, ó o Leozinho, o gel do menino Deve ter visto meu vídeo, hein Certeza Deve ter visto o vídeo Já tomou, já deu umas balas ali Ô menino Eita, movimentação do Satanás, doido Você vê esse gel dele rodando? Ave Maria, tô ficando pra trás mesmo Já deu umas balas no gel Já bugou, mas... Mano, o gel do infeliz é rápido, hein Ave Maria Olha agora, ó o capa Não, errou Errou Será que ele tá com pouca vida? Já vai pra cima Eu gosto de cara que vai pra cima, assim Toma a capa Ave Maria, agora sim Foi pros pau, Xotri Foi pros pau Foi pros pau Foi pros pau, mano Até que enfim Seria a reviravolta? Só tem dois Acho que só tem dois Dinossauros vivos ou três O Teus já tá ali, ó Porque o Teus gosta de treta O Godzinho tá ali também Tirando a treta Será o Binho? Ninguém tá tretando Eita Tá aí o Pedrinho Quem é o Pedrinho? É o X-Vídeo Dos vídeos aí anteriores Que vocês Eu acho que vocês gostam Eita Eita Godzinho Que ficou de exemplo Tá preula, velho Eita que não acaba de treta, velho Vou ficar rouco aqui Ave Maria Lá vai, Leozinho Já dropou seu gel agachando Porque viu no canal Que tem vídeo ensinando Gel agachando Eu já cansei de falar desse vídeo aqui Porque eu quero que bata mil views Já deu umas balas ali Bugou É o Irã Dropou seu gel agachando Foi tão rápido Que nem eu vou perceber Que ele agachou Cadê? Cadê o menino? Já puxou a doze Essa doze aí é só dois tiros Vocês estão ligados, né? Eita apelação Já vai pra cima Já dropou seu gel em cima do outro Já bugou Foi tudo Que eu não tô entendendo nada Tá esperando dar cara Capa não Dropou um gel em cima do outro O menino é bom Tá protegendo até a testa Cadê? Irã Eu não quero que os dinossauros morram Mano Eu quero que eles bagassem Já vai pra um lado Vai pro outro Puxou a katana Cadê? É o capa Ave Maria Doido Ave Maria Deus tá falando Ué, o capa não foi no pé? Não, tropa É porque às vezes Eita, peraí que eu já falo Já vai o Pedrinho O famoso X-Video Que eu não consigo chamar ele de Pedrinho mais Eu só chamo ele de X-Video Puxou a doze Cadê você? Tá ali Plau Tomou uma capa Mais um capa Bugou Ave Maria Doido Vai ter a reviravolta Não é possível, mano Mano É possível não, véi Dois dinossauros acabando com todo mundo, mano Não, véi Enfim, tropa Falando ali do tiro do Leozinho Às vezes As personalizadas é meio bugadas Às vezes não conta a capa E às vezes Pega a capa pro jogador Mas pra nós que tá atelando Parece que não foi Por isso que o tiro foi meio estranho Não apareceu que foi na cabeça Mas é comum em sala personalizada É Bakugo Nunca sei falar esse nome Eu acho que é isso Tá pra cima do Pedrinho Os dinossauros tão com tudo Quer porque quer ganhar, mano Dropou um gel ali Já levou dois Quer levar o terceiro Girou pra um lado Girou pro outro É o primeiro dinossauro Que eu vejo que tem asa Ave, deve tá um tiro Um tiro não deixa rilar Eu gosto assim Quando o cara não deixa rilar Vai igual o doido pra cima E é poucas Dropou um gel Cadê ele? Cadê ele? Que eu nem sei onde ele tá Vai pra um lado Vai pro outro Puxa a doze Tomou Ave, três capas de cinquenta Cinquenta de vida Ruxa que não tem erro Puxou a doze Mais um tiro Puxou a doze Matou o pombo Dropou Já derrubou o coco Que tava lá no coqueiro ali em cima Vai pra um lado Vai pro outro Puxa a doze Ih, nada Já puxou a panela Eita Que eu não tô entendendo Nada Os dinossauros tão que tão Tão insano E vai ter a virada, hein Agora é dois dinossauros E dois humanos Quem será que vai levar? Eu espero que sejam os dinossauros E o teus tá aí A movimentação do capiroto Ave Maria Tomou capa Meu Deus do céu O que vai acontecer? Meu Deus do céu Lá vai Leozinho Vai pra um lado Vai pro outro Você nunca sabe onde tá o teus Porque quando você pensa Que ele tá pra um lado Ele tá pro outro Ele solta o jutsu da sombra Ele solta o jutsu dos infernos Lá vai o teus Se enroscou Emulador também Buga Não é só mobile Tá rodando pra um lado Tá rodando pro outro Tá com medo, hein Tá respeitando demais o adversário Ele tá vendo que o adversário não é qualquer um O Bion tá ali também Com o Pedrinho Então tá tendo dois ao mesmo tempo Eu falo pra esses filhos de uma égua Não fazer x1 ao mesmo tempo Porque não tem como eu ter lá os dois Mas nós vai Nós dá um jeito Nós dá um jeito Já vai Bion Dropa gel Tá respeitando também o adversário Não quer ir pra cima Deu um tirão no pombo Dropou gel Puxou a panelinha Dropou mais um gel E tá gel e gel Eu odeio trocação assim Que não tem tiro Lá vai o Pedrinho Já deu umas balas ali Tá meio miadinho, hein Ué, por que ele botou a mina? Acho que botou sem querer Por isso que no x1 Eu nunca coloco mina, mano Eu sempre fico só com o gel Porque às vezes você dropa sem querer Os caras pensam que é de propósito Matou três pombos ali o Teus Lá vai o Leozinho A trocação tá insana Que não acaba nunca Eu só quero que o dinossauro ganhe E vai Mano, é muito engraçado Esse rabo do dinossauro Eita, que o Teus dá um tiro Ave Maria O Leozinho tá esbagaçando Tá esbagaçando, velho Não é possível Nossa, mano Olha esse gel Rodando Põe câmera lenta isso aí depois Ave Maria Doido O Leozinho levou o Teus, mano Lembrando que se ficar Dino contra Dino Vai ser Dino contra Dino Até não tem um campeão E lá vai Binho Será que é do Pedro e Binho? Olha, tá humilhando Tá humilhando Tá humilhando Já deu um tiro Correu Tá humilhando Sem respeito algum Puxou Seu guarda-chuva da Rihanna Deu uma guarda-chuvada Na cara dele Vocês viram? Ave Maria Vai pra um lado Vai pro outro A confiança é tão grande Que ele vai até pro aberto O Binho tá ali pensando Eita, tomou nos peitão, hein Tá pensando Só tem eu de ser humano A resposta tá em mim Lá vai Pedrinho Vai pra um lado Vai pro outro Procura seu adversário Tiro de 18 Mais um Acabou Acabou Dinossauro Esbagaçou Até rimou Como sempre Agora vai ser Dino Contra Dino Dino Contra Dino Quem será que vai ganhar? Faça sua aposta Lá vai Leozinho Vai pra um lado Vai pro outro A safe tá fechando Já dropou um jogo agachando Vai pra um lado Vai pro outro Pedrinho vai morrer no gás E morreu no gás E o Leozinho levou O Dinossauro esbagaçou Esbagaçou Se você quer uma parte 2 Ainda uma revanche Comenta aí embaixo Se você gostou do vídeo Compartilha pra geral Se inscreve no canal É... Pretendo trazer mais vídeos Desse tipo Mano, olha isso, velho Dinossauro esbagaçou Tropa Não tem erro Tamo junto Até a próxima E fui